Olá, eu sou o Alan Gomes e estou aqui para apresentar o curso de Improvisação para Todos os Instrumentos. Falarei agora sobre as funções melódicas. A música ocidental, basicamente, é construída através do princípio da tensão e da resolução. Ou seja, a gente tensiona e essa tensão pede, consequentemente, uma resolução. E aí, a gente tensiona novamente e resolve novamente. Então, esse caminho de tensionar e resolver é que vai dando movimento para a nossa música, vai dando fluidez para a nossa música. Isso funciona tanto harmonicamente quanto melodicamente. Bom, sendo assim, é imprescindível que a gente saiba utilizar essas tensões e essas resoluções nos nossos solos. É imprescindível que a gente tenha o equilíbrio entre essas tensões e essas resoluções. Isso faz parte, esse princípio dos opostos faz parte da vida. É como o dia e a noite, o céu e a terra e assim por diante. Então, na música também, a gente tem que saber equilibrar esses opostos da tensão e da resolução. É isso que realmente vai dar, claro, combinado com outras coisas, mas é algo imprescindível, de extrema importância, para dar interesse melódico no nosso solo. Como é que funciona, então? Bom, pensando em um acorde de Dó maior, nós teríamos em cima dele, então, a escala de Dó maior. E aí nós temos essas notas orgânicas, que está aqui, ó. Nota orgânica, nota orgânica, nota orgânica, que é o 1, o 3 e o 5. Então, essas notas orgânicas são notas de repouso, ou seja, elas são as notas-alvo, os nossos objetivos, tá ok? E as demais são as tensões, são tensões que a gente chama de tensões ativas. Elas pedem um movimento, elas pedem alguma resolução em alguma nota de repouso. Então, nós temos, então, o Ré, o Fá, o Lá e o Si como notas de movimento. Vou falar agora sobre a aproximação cromática ascendente. Enquanto as tensões diatônicas são chamadas de tensões de primeira espécie, as cromáticas, que estão fora da escala, são chamadas de segunda espécie, porque criam uma tensão mais pesada do que aquelas tensões da escala. Então, por exemplo, num Dó menor, nós teremos, pro Dó, o cromático ascendente de Dó, é o Si natural. que resolve em Dó, um semitom acima. O cromático de Mi bemol é o Ré, que resolve um semitom acima. O cromático de Sol, ascendente, é o Fá sustenido, resolvendo um semitom acima. e o cromático de Si bemol é o Lá, resolvendo um semitom acima. Você tem na sua tela agora um improviso utilizando, então, essas notas de aproximação, seja notas diatônicas descendentes, seja notas cromáticas ascendentes, sejam bordaduras, sejam aproximações duplas, triplas, ok? Ouça, ficaria assim. Você tem na sua tela agora uma análise do improviso que acabamos de fazer. Bom, então, as notas em vermelho são as notas de aproximação. Então, lá no primeiro compasso, nós temos a primeira nota, a segunda e a terceira, que são aproximações cromáticas ascendentes. A quarta nota é uma aproximação diatônica descendente. A quinta, uma aproximação cromática descendente. Aquele grupo de notas ali, que é o seis, é uma aproximação tripla para a nota sol. O sete é uma aproximação dupla para o mi bemol. Depois, nós temos a nota oito, que é uma aproximação diatônica ascendente. E a nota nove, é uma aproximação cromática descendente. Lá na nota oito, nós temos, então, uma aproximação diatônica ascendente. E na nota nove, uma aproximação cromática descendente. Você pode se enganar aí que é uma bordadura, mas na verdade não é, porque a bordadura, ela cai na parte fraca do tempo. E a nota oito e a nota nove caem na parte forte. Então, a gente analisa como uma aproximação, e não como bordadura. Ok? Vou falar agora sobre a fraseologia musical. A fraseologia é o estudo da construção do discurso musical. Ou seja, é o modo como os elementos musicais se relacionam, especificamente a construção do discurso melódico. Bom, a primeira ideia que a gente precisa ter em relação ao motivo. O motivo é uma pequena célula rítmica e melódica com um intervalo de ritmos bem definido, o que acaba facilitando a sua memorização. E ela é o ponto de partida para a criação de frases musicais ou até de uma obra inteira. Só para exemplificar o motivo, esse motivo aqui, como a gente sabe, é um motivo que foi usado por Beethoven na Quinta Sinfonia. Praticamente, Beethoven construiu a Quinta Sinfonia inteira com base nesse motivo. E além disso, a gente precisa saber a definição de semifrase, que nada mais é do que a construção de diferentes motivos. E aí a junção de uma ou mais semifrases resulta numa frase. A frase nada mais é do que a ideia básica da síntese musical. Lembra que eu falei que a música ocidental é dividida em compassos pares, de dois, de quatro, de oito, de dezesseis. Então, as frases musicais também normalmente são divididas dessa forma. Ou seja, a frase de dois compassos ou de quatro compassos. Às vezes pode até ter oito compassos, mas com números ímpares é mais raro. Bom, além disso, nós temos frases chamadas frases suspensivas, também chamadas de frases antecedentes ou frases de pergunta, que são frases que terminam com uma cadência suspensiva, ou seja, ela não termina resolvendo na tonalidade. E nós temos a chamada frase consequente ou frase de resposta ou frase conclusiva, que aí seria a segunda frase que aí termina resolvendo no acorde final, o acorde tônico. Tá ok? E a junção dessa frase antecedente ou suspensiva com essa frase consequente ou de resposta forma o que a gente chama de período. Esse período, então, ele forma uma ideia musical completa. Normalmente, esse período ele tem oito compassos, tá ok? Na música popular normalmente ele possui oito compassos. E a junção de um ou mais períodos forma a parte. Essas partes, normalmente, na música popular normalmente é formada por um período apenas, mas pode ser formada por um ou por mais períodos, tá ok? Bom, na sua tela agora você tem um exemplo do estudo dessa fraseologia musical aplicada a uma música bem conhecida. O motivo dessa música é essa aqui. e aí com base nesse motivo a gente pode criar a primeira semifrase que é isso aqui. E aí depois a gente cria a segunda semifrase que seria uma espécie de semifrase de resposta que é isso aqui. termina de forma suspensiva. Essa primeira semifrase e essa segunda semifrase então forma a chamada frase antecedente ou frase suspensiva ou frase de pergunta, tá ok? Até agora a gente estava vendo um tipo de improvisação chamada de improvisação vertical. A improvisação vertical ela tem por base as notas do acorde ou seja essas notas do acorde elas são o princípio básico para a construção no nosso solo tá ok? Em cima dessas notas do acorde que a gente vai construir através de arpejo através usando notas cromáticas para essas notas do acorde utilizando notas de aproximação de bordadura enfim essas notas do acorde são notas básicas são o princípio básico do qual a gente usa para construir o nosso solo uma outra forma é a chamada improvisação temática a improvisação temática é uma improvisação que se baseia no tema na música original ou seja a gente vai lá na música e vai retirar algum elemento daquele tema seja um motivo ou algum algum ritmo importante lá daquele daquele tema e vamos usar esse elemento para transformar esse elemento e vamos usá-lo na construção dos nossos solos ok? a primeira técnica que a gente vai usar para fazer a improvisação temática é a técnica das notas de apoio essas notas de apoio são notas importantes da melodia então a gente vai lá na melodia e analisa essa melodia e destaca essas notas importantes que vão servir como notas de referência com pontos de referência para transformações melódicas você tem agora então o cravo brigou com a rosa só que agora com modificações rítmicas radicais você vai ver que o tema ainda está muito presente ainda com utilização de algumas aproximações cromáticas algumas aproximações diatônicas notas de passagem mas realmente o ritmo eu mudei bastante mas o tema você vai ver que ainda está muito presente tchau tchau